Fala gurizada, começando aqui mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo aqui mostrando o passo de batalha completo, tá, aqui da temporada 2, todos os itens certinho, eu não tô no jogo, o jogo ainda tá offline, por isso, né, que eu tô postando isso aqui, porque eu não sei quanto tempo vai demorar, se tá demorando bastante tempo, então bora postar logo, não tô afim de esperar, tá ligado? E bom, quero agradecer ao Likr FNBR Intel, né, que ele vazou todos os itens do passo certinho pra gente, né, os créditos tá aqui na descrição do vídeo, e lembrando, né, se você quiser comprar o passo, né, assim que o jogo ficar online, claro, e quiser apoiar aqui o canal usando a tag Vagabito, ia ajudar muito, beleza? Quero também pedir desculpas aí pela minha cara de sono, porque cês tão ligado, né, virada temporada, a gente quase não dorme, e bora lá então, mano, eu vou colocar aqui meu fonezinho, pra escutar aqui os sons, começando então, né, pela primeira skin aí da página 1, a gente pode ver, ó, se chama Tsuki 2.0, Sim, manos, eles colocaram o mesmo nome de uma skin que já tem no jogo 2.0, tá ligado? Sem criatividade pra nome, né, mas claro, faz sentido, porque a skin é parecida com a Tsuki, bonita, bonita a skin, manos, achei legal, e acho que essa skin aqui tem mais de um estilo, né, provavelmente, bom, aqui tem a Zadelta, Katatek, da hora diferenciada, gostei, bom, o Emoticon, que não faz muita diferença, pra ser sincero, Picareta, opa, ó, da hora o sonzinho, hein, gostei, Gostei, envelopamento do conjunto, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui, envelopamento mais ou menos, né, não é tão legal, tela de carregamento, da hora da skin, e o banner da skin, né, deixa eu ver o que tem mais, tem a mochila, a mochila feinha, né, mochila feinha, e aqui tem spray, mas a skin eu curti, que é o que importa, o emote, ah, esse aqui é legal, Envelopamento, aí do, da hora imaginada, tela de carregamento, beleza, ah, esse aqui é a skin do, do Armando Metralha, né, que tava no mapa a temporada passada, nossa, olha esse Glider, que louco, velho, deixa eu ver isso aqui, esse Glider tá louco, Nossa, que da hora, acho que a gente vai ficar em cima dele aqui, né, nossa, muito criativo, gostei, 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 mas é uma serra, tá ligado, eu acho que é muito massa, vamos ver, aqui tem a mochila dele, ok, legalzinha, mais bonita que a outra, e aqui então, né, tem a skin, que a gente já conhece, e tem a picareta, diferenciada também, diferenciada, Ah, eu gostei, mas pra ser sincero, me surpreendeu, os itens aí do Armando Metralha, eu gostei dos itens do conjunto, aqui tem o estilo Datsuki 2.0, estilo rosinha, bonita, ah, mano, esse aqui é bonito, esse aqui é bonito, só esse laço aqui no cabelo gigante, que eu não acho tão da hora, pra ser sincero, vamos ver, aqui tem o emote, fazendo um, um supininho ali com o negócio, aqui tem um emote com beleza, rastro de fumaça, da hora, da hora, aqui tem uma tela de carregamento, né, do, ali do coisa, vamos escutar a música, ó, da hora, da hora, nossa mano, gostei dos itens do conjunto dele, sério, tipo a skin eu não sou muito fã, tá ligado, não, ela é feia, mas os itens do conjunto, nossa, muito massa, vamos ver, aqui tem o spray dele, ok, aqui já tem a página de outra skin, né, picareta, ok, picareta é bonita, é mais padrãozinha, mas bonita, novo estilo dele, esse estilo é da hora, esse estilo já tinha sido vazado, né, ele é bem coloridão, peraí, 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 isso aqui é uma mochila, nossa, olha o tamanho da mochila, é uma asa, né, é uma asa, na real, diferenciado, bonito, aqui tem a asa delta, nossa, tem uma asa delta bem parecida, se eu não me engano, e aqui então, né, tem a skin lendária, deixa eu voltar aqui, essa skin é uma das irmãs, né, do grupo dos sete, bonita, mano, eu achei legal, né, ela sem a, não sei se vai ter a versão dela com a máscara, com o capacete no caso, mas bonita, mano, gostei do rosto da personagem, diferenciado, cabelinho legal também, da hora, mano, skin bonita, aqui tem tela de carregamento, ok, página 5 agora, já tem outra skin que dá pra ver, asa delta, legal, eu curto asa delta simples assim, eu acho bonito, Emoticon, que, né, emoticon a gente não dá tanta bola, então não tem muito o que falar, tela de carregamento da hora, bem colorida, mochila bonita, mano, gostei, e aqui então tem a skin da Kiara, olha, acho que do passe até agora, a mais bonita achei a outra, a feminina e a de anime lá, essa aqui acho que fica até, não curti muito essa skin não, não achei tão bonita não, a skin em si, é diferenciada, diferenciada, mas tipo, é mais uma daquelas skins simples que a Epic Games coloca no passe, tipo, aleatória, tá ligado, podia ter sido melhor, acho, na minha opinião, mas não é feito, tá ligado, vou usar, óbvio que eu vou, ah, aqui tem o que, o estilo dela, o estilo dela de óculos, deixa eu ver, o 100, deixa eu ver o 100, opa, é, com óculos fica mais legal, com óculos dá um, dá um charminha a mais, deixa mais diferenciado, aqui tem o rastro de fumaça, picareta, não, a picareta é massa, a picareta é massa, eu curto muito taco assim, bonito, picareta é bonita, e aqui tem o emote, o gesto, legal também, legal também, não, não podemos mentir, né, o gesto é legal, lembra bastante a motinha do Dadipu, mais um estilo para Tsuki, opa, esse estilo aqui é bonitaço, hein, mano, nossa, esse estilo aqui é bonito, maluco, quem tem Tsuki na conta, a da loja vai ficar pistola, né, que agora veio uma no passe quase idêntica, vamos escutar? Beleza, é, que bom que não tocou muito, porque senão já vou tomar um copyright nervoso, talvez, aqui tem o gesto embutido, ah, legal, ela joga ali, tira a munição e usa como batom, da hora, tela de carregamento, spray, envelopamento, envelopamento, os envelopamentos desse passe não tão, tão, ah, tem o estilo sim, ó, tem o estilo sim dela com o traje, bonito, hein, bonito, bonito, mas eu prefiro sim, não, mas esse capacete é bonitão também, hein, bonitão, é, mas acho que o sem capacete é mais bonito, mas corzinha roxa aqui combina com o canal aqui, eu curto roxo, mano, acho da hora, gostei, gostei, pra mim, por enquanto é a skin mais bonita do passe, eu junto com a Tsuki ali, a Tsuki tá muito da hora também, vamos ver, aqui tem o raço de fumaça, eu sei que tem uma de anime, que eu já vi, até tinha comentado agora há pouco, a de anime achei muito da hora, outro estilo da Kiara, com capacetinho, não achei tão da hora, vamos ver, tela de carregamento, ah, aqui já tem a skin do origem, né, skin do origem, essa aqui é a versão dele, então, original, original, que é assim o traje dele do set, né, é ele sem, é um cara todo misterioso, ó, eu até comentei no vídeo mais cedo, né, que ele possivelmente era o rei do cubo no passado dele, alguma coisa assim, ó, a mochila dele já tem um cubo, já tá aí, já começa por aí, picareta, da hora, é, da hora, da hora, vamos ver, página 8 já, ó, aqui já tem a skin de anime, dá pra ver, o emoticon, ok, mochila, é, mochilinha mais simples, tela de carregamento, ó, aqui tem outro estilo, do origem, agora mudou a cor do traje, beleza, legal também, ó, os envelopamentos podia ter caprichado mais, né, ó, aqui tem a skin, então, da irisa, skin de anime, que tinha sido vazada, achei da hora também esse skin, né, de gatinho aí, gostei, mano, gostei da skin, mas acho que a Tsuki tá melhor ainda, tá melhor, quando eu li essa skin, tipo, antes, no vazamento, parece ser mais bonita, mas acho que a Tsuki tá mais da hora, tem mais estilos aí, mas é bonita esse aqui também, picareta dupla, da hora, bonita, vamos ver a Azadelta, isso é uma Azadelta, mano, que da hora, que da hora, o banner, página 9, vamos ver, já tem o estilo de origem ali, dá pra ver com o traje, o sprayzinho dela, o gesto, vamos ver, Ok, acho que dos gestos, acho que não sei se é embutido esse aí, mas dos embutidos, se for embutido, eu acho que é o menos legal, raço de fumaça, ó, esse estilo dela é mais bonito, hein, esse traje dela ficou bem mais bonito, branco com azul, rosona aqui, bah, esse aqui, esse aqui, esse aqui dá bonito, e aqui tem o estilo dele, ah, é um gesto, é um gesto, então, não é um estilo, é um gesto que tu muda o estilo, né, Muito massa, muito massa, o traje do origem, pra mim, mano, acho que é o melhor do set, sendo bem sincero, acho mais bonito que o Fundação, mais bonito que o Visitante, que o Cientista também, o traje dele, muito da hora, muito da hora, tipo, ele é menos fortão que o Fundação, mas achei mais da hora Beleza, a música dele, que bom que o cara passou, mas da hora, tela de carregamento muito massa também, e por fim, então, né, página 10, o Doutor Destino É a última skin do passe, que é um emote dele, muito da hora, mano, olha, olha essa picareta, isso aqui tá sensacional, que picareta linda, o sonzinho dela é padrão, mas, linda, 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 sem palavras Beleza, o emote com o dele, tela de carregamento, Marte bonitinha, spray, beleza, vamos ver a mochila dele, né, o livro, da hora, esse aqui é o que? Asa Delta, Asa Delta, mano Nossa, vai ficar em cima, vai ficar, tipo, surfando, né, muito massa E por fim, então, a skin, né, do Doutor Estranho, eu falei Doutor Destino antes, eu acho, né, Doutor Estranho Muito massa, muito massa, né, Doutor Estranho, ficou muito tri no jogo Beleza, então, rapaziada, encerrando aqui, agradecer de novo, né, o FNBR Intel, né, que ele acabou vazando todos os itens aqui pra gente, né, quantos servidores ainda estão offline Então, eu já queria trazer pra vocês, as skins, mano, olha só, a skin que eu menos curti Foi aquela skin feminina, essa skin, ó, essa skin foi a que eu menos curti De resto, ah, também tem o Armando Metralha, que eu não sou tão fã assim, mas ficou legal, mano, me surpreendeu A Epic Games caprichou nos itens do Armando Metralha, esses estilos dele também ficou legal Tipo, deram uma caprichada legal Agora, essa skin aqui, feminina, muito bonita Atsuki 2.0, ficou linda demais A skin do anime, aquele estilo, achei muito da hora Doutor Estranho, sensacional também, a picareta dele Uma picareta do Doutor Estranho Ficou um negócio Eu vou até encerrar o vídeo mostrando ela, porque Pra mim, hein Uma das melhores picaretas do jogo Olha que coisa linda, meu Deus do céu Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, likezão aí, porque ajuda muito Se quiser comprar o passe aqui, apoiando, como eu falei Apoiando o canal, né, usando a tag Vagabito Ia ajudar muito mesmo, beleza? Então é isso, mano Valeu, falou, se eu fui